Olá meus amigos amantes do futebol Amado do Baixo Parnaíba sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na página Aldax JP tá bom mais um vídeozinho assim um vídeozinho do nosso programa diário aí da semana para você ficar bem informado aí do que tá acontecendo aí nos nossos campeonatos no município de Joaquim Pires e também as rodadas que vão vir no final de semana né Olha mas antes da gente trazer todos os resultados aqui queria pedir aqui para você que não é inscrito ainda no nosso canal ainda não faz parte aí da família Aldax JP tá bom vem aqui ó vem aqui no cantinho aqui tá bom você vai se inscrever aí no canal inscreve-se inscrever tá bom a clica em cima inscrever vai aparecer o seninho de notificação você vai clicar em cima do sininho e vai ficar por dentro de todas as informações quando a gente postar aqui em nosso canal tá bom todas as informações aqui quando a gente postar em nosso canal você vai ficar bem informado aí na aqui na página Aldax JP tem muitos jogos para você conferir na página Aldax tá bom Olha gente eu queria agradecer o carinho das pessoas dos nossos seguidores tá bom da página Aldax JP que vem com a gente aí vem vem com curtindo os nossos jogos compartilhando o nosso trabalho né os nossos vídeos só queria agradecer o carinho se eu for falar o nome de todo mundo aqui eu vou ter que pegar mais tempo aqui do vídeo tá bom então nosso vídeo é curtinho para não dar muito trabalho aí para vocês assistir ali rapidinho tá bom queria agradecer o carinho do município de Esperantina galera boa do jacaré da vermelha era boa do município de Luzilândia tá bom galera boa do município de Caraúbas Caxingó Muricidas Portelas em peso Buriti dos Lopes e claro Joaquim que é que eles né Joaquim Pires em peso aí coste o nosso trabalho tá bom então é isso né já agradecer todo mundo então bora aqui trazer nossa primeira matéria de hoje aqui que é o campeonato da localidade Vila Palmeirinha tá bom localidade Vila Palmeirinha ali na Arena Vila Real chegou a grande final foi decidido tudo no sábado e no domingo sábado tivemos Barro Vermelho e Tiradentes foi um jogo polêmico um jogo cirrado um jogo jogado jogo disputado mas no final Tiradentes venceu por um a zero né um golzinho salvador do Raimundo João salvador do time do Tiradentes então foi um para o Tiradentes e zero para o Barro Vermelho não deu para o Itamar e o Barro Vermelho e companhia não deu para chegar a final final porque encontraram Tiradentes pelo meio do caminho Tiradentes foi melhor e venceu pelo placar de um a zero né aí no domingo tivemos a outra semifinal entre Tipis e Mato Feio o jogo foi um a um tempo normal Tipis estava vencendo por um a zero ali no finalzinho o time do Mato Feio conseguiu empatar e o foi para as cobranças de pênalti aí sabe né meu e quando vai para as cobranças de pênalti tem que ter um goleirão bom e o goleirão bom se chamava Altri Edson tá bom o louro rapaz o louro Pedro pegou tudo tá bom pegou duas cobranças fez cobrou a dele fez e colocou o tipis na final então afinal ó dia oito sabadão a partir das quatro horas da tarde Arena Vila Real Vila Palmeirinha todo torcedor do baixo Parnaíba aqui Muricy Estreito tá bom galera boa de vaca brava pau d'água tá bom São João Vila Flamengo Tipis em peso claro que é o time da cara o time lá vai estar jogando lá na Vila Palmeirinha é pertinho né rapaz é muito perto ali dos tipis e cara a torcida vai estar em peso então é nesse nesse sabadão agora dia oito de julho a partir das quatro horas da tarde tem o melhor do futebol na grande final do torneio de veteranos dois mil e vinte e três da localidade Vila Palmeirinha né vai ter muito jogão entre tipis e tiradentes né e se tem jogão se tem emoção claro que a nossa equipe vai tá por lá se Deus quiser aguarda nós aí tá bom Luiz Alice mandar um abraço aí meu parceiro Luiz Alice toda a organização aí do campeonato que tem um apoio total do prefeito de igual Bezerra e secretário de esporte lazer e turismo né bom demais é nesse sabadão agora convite feito aí convite feito aqui para você acompanhar esta grande final lá na localidade da localidade é Vila Palmeirinha tá bom Arena Vila Real acontece aí a grande final do torneio de veteranos da localidade Vila Palmeirinha entre tipis e tiradentes que jogam só craque de bola vai estar desfilando lá na Arena Vila Real e olha gente continuando aqui vamos falar um pouquinho também do campeonato da Vila Flamengo jogo tá bem organização aí Melo Bic Mônica né Melo Bic Mônica e a frente de tudo tá indo tudo bem né porque as quartas de final já tinha conversado amigos de Bernardo já tinha vencido Mato Feio e na sexta-feira agora dia 30 que passou dia 30 do 6 teve mais uma rodada aí mais um jogo das quartas de final e Formosa foi para campo sem principais jogadores sem principais reforços não compareceu uma sexta-feira né então rapaz precisou improvisar os goleiros que é de 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 goleiro mesmo que eu falo é o Assis e o goleirão João Vitor em linha tá bom jogando na linha rapaz e o São João não tomou conhecimento que tinha um craque Neto tá jogando demais o Henrique o goleirão do Glão mandar um abraço aí para galera de São João tá bom foi quatro por time do São João um para Formosa então São João classificado aí vai para esse semifinal do campeonato da Vila Flamengo São João quatro Formosa um tá bom olha nesse domingo continua nesse domingo agora dia nove a partir das quatro horas da tarde a arena Vila Flamengo lá na Vila Flamengo vai receber Tome Cachaça e Barro Vermelho claro Barro Vermelho do Paulo Vaca Brava né e companhia e o treinador Itamar tá bom Barro Vermelho e Tome Cachaça viu aqui vai ser um jogão dia dia nove a partir das quatro horas da tarde esse jogão vai ser lá na Vila Flamengo lá na arena Vila Flamengo lá no Melo Bico tá bom Melo Bico e Mônica chamando todo o povão para acompanhar esse jogão e a outra quarta de final vai ser só no dia 16 ao Darks e os caça-cachaça aí vai ser um clássico joga experiência viu então domingo aí tem Tome Cachaça e Barro Vermelho valendo vaga aí na semifinal do campeonato de campeonato futeu oito da localidade Vila Flamengo tá bom organização é dele Melo Bico e Mônica apoio total prefeito Genival Bezerra vereador João Filho e também Secretaria de Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo tá bom da cidade de Joaquim Pires dando total apoio lá no campeonato do meu amigo do Melo Bico é isso né rapaz E aí E aí E aí e olha gente outro campeonato também no município de Joaquim Pires que tá todo vapor é o campeonato da localidade contendas tá bom já tivemos aí a primeira semifinal foi na arena Antônio Paulo domingo dia 2 conhecemos aí o primeiro finalista foi Barcelona 2 e sem terra 1 tá bom Barcelona 2 sem terra 1 então com esse resultado aí o Barcelona já tá na final do dia 15 vai esperar o confronto do dia 9 entre Landras Futebol Clube e Independente Futebol Clube aqui é um clássico do Joaquim Pires tá bom é Independente Futebol Clube versus Landras Futebol Clube valendo vaga a última vaga aí da grande final do campeonato de futsal de futebol Fute 8 tá bom campeonato de Fute 8 da Arena Antônio Paulo campeonato de Inverno tá bom que vai chegar a final do dia 15 já tá lá o time do Barcelona o time da casa e tá esperando aguardando isso o adversário que vai sair nesse domingão a partir das 4 horas da tarde no jogão entre Landras e Independente tá bom todo povão que tá me vendo aí aqui vai acompanhar esses dois esse jogão aqui ó é esse domingo tá partir das 4 horas Arena Antônio Paulo lá na região das contendas só lembrando que esse jogo aqui vai ser filmado vai ser gravado pelo canal Frank Caldas Japão tá bom no YouTube e também ele vai tá lá no dia 8 também na Vila Palmeirinho fazendo a grande final do torneio de veteranos tá bom lá no Luiz Alice meu parceiro Frank Caldas Japão vai estar registrando tudo lá no canal do YouTube Frank Caldas Japão se você não é inscrito pede lá não perde tempo não se inscreve lá no canal também para acompanhar esses dois jogando tá bom é nesse domingão agora a partir das 4 horas da tarde tem a última semifinal do campeonato de inverno da localidade Contendas entre Landras e Independente tá bom um abraço aí para o seu Antônio Paulo para o Nê para a dona Fransquinha e toda a galera de Contendas município de Joaquim Pires valeu obrigado pelo carinho gente então é isso aí né meus amigos agora do nosso vídeo embora falar um pouquinho daqui do campeonato de futebol de areia da localidade Massapê Arena Luiz Meirelles tá bom torneio de futebol de areia Arena Luiz Meirelles localidade Massapê município de Joaquim Pires tá bom um salve aí um abraço aí para o meu amigo Bernardo Bernadinho Neguinho o Justino e toda a galera organizando aí mais uma competição que tá chegando aí com muitos jogos aí tá bom né olha torneio de futebol de veterano de futebol de areia da localidade Massapê Arena Luiz Meirelles domingo dia 2 tivemos a rodada aí Aldac 5 Falcões da cidade de Luzilândia 0 né Falcões 0 Aldac 5 Aldac não tomou conhecimento da equipe do Falcões de Luzilândia venceu pelo placar de 5 a 0 então Aldac já fazendo companhia para o time do estreito já para a segunda fase do campeonato da localidade Massapê Arena Luiz Meirelles né Aldac que tinha muitos craques no campo de tinha muitos jogadores bom Natan não deu para o time do Falcões e o time do o Aldac venceu pelo placar de 5 a 0 aí dá continuidade esse final de semana agora tá sexta-feira tem jogão entre ideal de 87 de Luzilândia encarando o bar vermelho do Itamar já tô sabendo aí que o time do Itamar vem muito forte aí nessa competição vai trazer muitos reforços claro Paulo Vaca Brava tá vai jogar pelo time do bar vermelho o Bismarck também galera boa rapaz o goleirão Chaguinha que foi destaque aí no último campeonato que teve foi foi um dos melhores aí do time do bar vermelho e esse ano tá de volta aí claro o barro vermelho em peso vai tá nessa sexta-feira agora para encarar o ideal de 87 município de Luzilândia né 87 denox vai encarar o time do barro vermelho e no sábado a partir das 10 olha esse jogo aqui na sexta-feira é as 18 horas tá bom e 6 horas da tarde e no sábado continuando tem Real Pires e Nova Esperança do bairro Ferreirão tá bom Real Pires que tem muitos craques também Nova Esperança também que vem com muitos craques vai encarar o Real Pires sábado às 18 horas também fechando a rodada do final de semana tem amigos do Gaga e Pedra Branca meu amigo já é fechando a rodada do campeonato da primeira fase viu aí a gente já vai saber quem são os ciclos classificados para a segunda fase é nesse domingo agora fechando aí ó dia 9 do 7 a partir das 19h30 tem amigos do Gaga do município dos Portelas que vai encarar a Pedra Branca município de Joaquim Pires né esse aqui é o campeonato de futebol de areia da localidade Massapê ali Arena Luiz Meirelli né só jogou esse final de semana e olha outro campeonato também que toma é que toma é que vai prosseguir se essa semana agora é o é o torneio de futsal 2023 no bairro São José no ginásio polo esportivo aqui é quadra torneio de futsal que leva o nome aí do do saudoso Didi né é galera boa e também aqui e é a Adilson Adilton Batista Adilton Alves Adilton Alves Didi e Cleiton Alves é na na quadra Pedro Paulo de Souza Gomes tá bom bairro São José e aí e essa essa quinta-feira agora dia dia é dia 29 que que passou tivemos aí rodada tá bom tivemos aí o Nacional e acionar na Arsenal e Nacional Nacional do Aldar do do time do 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 Arnaldo não presidente aí do Aldax colocou Nacional também lá na quadra então Nacional seis Arsenal três tá bom o jogo de abertura da 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 segunda rodada e fechando a rodada da quinta-feira do dia vinte e nove do seis tivemos a Estrela Vermelha oito veteranos dois o Estrela Vermelha bateu os veteranos pelo placar de oito a dois e quinta-feira agora mais uma rodada já é a terceira rodada da primeira fase ainda tem quinta-feira dia seis do sete a partir das dezenove horas tem Landras futsal versus Estrela Vermelha Holanda só lembrando que estreou contra o Boca de Légua perdeu seis a zero então agora é tudo nada lá para os Landras chegar empatar fica complicado viu e fechando a rodada aí na quinta-feira às oito horas tem Jacaré futsal que bateu Rua Nova e Arsenal que perdeu aqui para o Nacional então é Jacaré se jogar se vencer ou empatar já tá bem encaminhada a sua classificação aí para a segunda fase do torneio de futsal ali do bairro São José na quadra pola esportiva tá bom patrocínio total aí Prefeitura Municipal de Joaquim Pires secretaria de esporte lazer e turismo e liga da esportiva da cidade Joaquim Pires tá bom bem rodada quinta-feira quinta tem Landras e Estrela Vermelha e fechando a rodada Jacaré e Arsenal né só jogam bom ali no bairro São José esse final de final de semana aí para você conferir de pertinho né e olha agora vamos falar um pouquinho aqui dos campeonatos em destaque ali no município de Esperantina começando aqui pela Copacapark lá no show Park em Esperantina né Quarta de final sábado tivemos Aldax 6 Vilhense 3 tá bom Aldax 3 6 Vilhense 6 tá bom com muitos craques aí tivemos também na rodada Juventus 3 Água Mineral 2 Juventus 3 Água Mineral 2 e sábado agora tem o último jogo aí Mecânica Ferreira e UVN viu Mecânica Ferreira aí e UVN que vem muitos craques aí do futebol de areia tem jogador que já jogou pela seleção de Brasil né rapaz de futebol de areia claro que vai desfilar lá no show parque na Copacapark em Esperantina e você é nosso convidado especial para acompanhar só jogou um bom tá bom é nesse sábado agora a partir das oito horas oito e meia da noite tem Mecânica Ferreira e UVN fechando aí ao a rodar a último último jogo aí da da segunda fase aí do campeonato show parque né na cidade de Esperantina tá bem um aqui no Aldax tá classificado já para terceira fase então já tá bem aí representando a cidade de Joaquim Pires né Parabéns aí para o Arnaldo e toda a galera que tá levando o Aldax lá na cidade Esperantina né só jogão na cidade Esperantina bom demais olha agora já que a gente tá falando aqui do campeonato de fute oito da localidade do município de Esperantina bora falar um pouco aqui do campeonato de fute oito da localidade Jacare da Vermelha município de Joaquim de Lu de Esperantina Arena Sapucaia tá bom já tivemos aí a semifinal no último no último sábado foi dia dia primeiro né dos seis Boleiros e Secap fizeram o primeiro jogo da tarde Boleiros 1 Secap 1 e nos pênaltis o Secap do Canto da Palmeira né venceu pelo placar de 3 a 2 foi um jogo a 1 viu além de ter um jogaço no tempo normal 1 a 1 um jogaço mesmo e nos pênaltis o Secap levou a melhor vencendo por 3 a 1 Secap que é da região da Campo da Palmeira Canto da Palmeira do município de Esperantina né então também tivemos o Aldax representando a cidade de Guaquim Pires lá na Arena Sapucaia venceu a fortíssima equipe do Rosário Central Rosário Central que tinha um Romarinho meu amigo foi o jogão fiquei sabendo aí que foi o jogaço viu para você torcedor que acompanha esse jogaço aí tá de parabéns porque acompanhou dos melhores jogos aí do ano na Arena Sapucaia foi Aldax 2 Rosário Central 1 Aldax chegou a final e a final é no sabadão sabadão 8 do 7 tem a final a grande final entre Aldax e Secap aí vai ser um jogaço viu aí vai ser um jogaço aí né brincadeira vai ser um jogaço porque vai ser disputado aí entre Aldax e Secap então torcedor da cidade Esperantina em peso município de Esperantina em peso região do Jacaré da Vermelha claro que vai estar nesta grande final manda um abraço aí meu amigo Raimundo e toda a comissão organizadora aí do campeonato do segundo campeonato fute oito da localidade Jacaré da Vermelha Arena Sapucaia né nesse sabadão agora a bola vai rolar a partir das quatro e trinta da tarde quatro e meia entre Aldax e o time da Secap para ver quem é o grande campeão do segundo campeonato de fute oito da localidade Jacaré da da vermelha né então boa sorte aí para galera do Aldax nesta grande final contra a fortíssima equipe do Secap do canto da Palmeiras município de Esperantina rapaz que jogão hein gente agora a gente vai passar aqui para falar do campeonato da cidade de Luzilândia tá bom muitos campeonatos também bom ali na cidade de Luzilândia acontecendo também muitos jogos bom para para galera acompanhar tá bom agora começar falando aqui da grande final da Copa São Pedro em homenagem ao São Pedro né a fogueira São Pedro foi na última quarta-feira viu a grande final foi entre Rivelândia do treinador de Gilles Maio Salgado tá bom Salgado é foi um jogaço no tempo normal dois a dois dois pro Rivelândia dois também pro pro Salgado mas nos pênaltis tem que sair um melhor né e saiu o melhor foi o time aqui do Salgado que bateu o Rivelândia pelo placar de quatro a dois quatro pro Salgado dois dois pro Rivelândia então tudo aí decidido já a Copa São Pedro foi na última quarta-feira dia 28 mandar um abraço aí para o meu amigo pelado e toda a comissão organizadora aí da Copa São Pedro na cidade de Luzilândia né então tá aí ó Rivelândia dois Salgado dois no tempo normal e nos pênaltis foi quatro para o Salgado e dois para o time do Rivelândia então o Salgado foi campeão vencendo a Copa São Pedro dois mil e vinte e três né teve a narração o jogo teve a narração de de Eduardo Batata Rogério Pabllo Luziano né mais um show de bola os homens deram lá na Arena Cajuirão na cidade de Luzilândia né valeu pelado olha já que a gente tá falando também de Luzilândia bora falar um pouquinho aqui do quarentão no Palmares tá bom assentamento Palmares Luzilândia Piauí bem na chegada de Luzilândia né mandar um salve aqui meu amigo deleite o Cleber toda galera boa do Palmares né sábado tivemos bola de ouro e Joca Marques dia primeiro do sede bola de ouro e Joca Marques bola de ouro venceu Joca Marques pelo placar pelo placar de dois a zero tá bola de ouro dois Joca Marques zero aí no domingo tivemos BRB da cidade de Luzilândia Joaquim Pires seleção Joaquim Pires de Master do quarentão foi lá viu lá no assentamento Palmares encarou o BRB que tinha um goleirão deleite fora os outros craques lá do BRB né são muitos craques inclusive até o o craque lá o jogador Loro Gato rapaz Loro Gato aí do time do BRB não deu para o BRB né o BRB zero o Joaquim Pires zero no tempo normal mas nos pênaltis tinha que sair um vencedor Joaquim Pires três BRB dois tá bom Joaquim Pires chegou a grande semifinal tão sonhado tão esperado então chegou lá Joaquim Pires batendo BRB pelo placar de três a dois e na semifinal é sábado agora tá bom a partir das quatro horas da tarde lá na Arena Chavezão tem Matias Society de Matias Olímpio Baixa Grande de São Bernardo viu Matias Society de Matias Olímpio Baixa Grande de São Bernardo é a primeira semifinal no sábado a partir das quatro horas e no domingo fechando a rodada aí das semifinais tem bola de ouro de Luzilândia e Joaquim Pires seleção máster de Joaquim Pires claro vai jogar para querer chegar a final claro né claro que muitos jogadores que faz parte do Tiradentes vão jogar final no sábado e no domingo vão tentar chegar a grande final do quarentão lá na cidade de Luzilândia lá no Palmares lá no Chavezão né domingo bola de ouro e Joaquim Pires e sábado Matias Olímpio Baixa Grande aí nós vamos conhecer quem são os finalistas aí do campeonato quarentão lá na no bairro Palmares em Luzilândia município de Luzilândia né do bairro Palmares lá em Luzilândia é nesse sábado e domingo agora vamos conhecer quem são os dois finalistas do quarentão em Luzilândia só lembrando que é dois reais a entrada viu dois reais a entrada lá na Arena Chavezão para acompanhar as duas semifinal sábado e domingo só jogão e olha agora vamos tá estamos falando aqui do campeonato de Luzilândia né dos campeonatos de Luzilândia para falar um pouquinho aqui da campeonato luzilandense né para nós deixar o vídeo de hoje para falar um pouquinho aqui do campeonato luzilandense lá teve jogão no dia 30 né do dia 30 a última sexta-feira teve meninos da Vila 5 Arsenal 1 rapaz meninos da Vila 5 Arsenal 1 tá bom meninos da Vila tá classificado aí para as quartas de final com esse resultado aí tá bom olha e também no sábado dia 1º teremos tivemos aí Angelim e 4 de Julho o Angelim venceu por 6 a 1 viu 6 para o Angelim 1 para o 4 de Julho 4 de Julho lá tinha levado 4 da Afibal então se despediu com muito jogo com muito gol viu pegou 4 da Afibal 10 gol e marcou só um rapaz complicado o Angelim que tinha um craque para o gol né pgzão da cidade de Joaquim Pires o goleirão Maldrietis também na cidade de Joaquim Pires que defende o Loro né que defende aí o time aqui do Angelim é Angelim 6 4 de Julho 1 e domingo fechando a rodada do final de semana tivemos Salgado 3 Real Betis 1 aí meu bicho pegou tá bom é Real Betis 1 Salgado 2 3 mas com esse resultado aqui o Real Betis tinha vencido a sua primeira partida então se classificou para as quartas de final tá bom já já passa aqui os primeiros classificados aqui das quartas de final olha nesse sábado agora teremos Avenida e Nova Geração tá bom a partir das 4 horas da tarde na cidade de Lusilândia Avenida e Nova Geração e domingo fechando a rodada dia 9 tem Afibal e Angelim tá bom Afibal e Angelim fechando a rodada aí do final de semana é sábado e domingo o sábado Avenida e Nova Geração e domingo Afibal e Angelim tá bom olha como eu tava falando para vocês aqui ó classificado já nas quartas de final aí para ter para a segunda fase tem o Salgado primeiro colocado do grupo A tem o Real Laje segundo colocado do grupo C tem os Meninos da Vila primeiro colocado do grupo C e Real Betis segundo colocado do grupo A tá bom tá aí tem mais aí na próxima semana a gente traz todo o chaveamento aí da próxima fase aí que a segunda fase quartas de final do campeonato lusilandense de futebol amador dois mil e vinte e três tá bom tá bom demais um abraço meu meu futebol pelado e toda toda a galera crônica esportiva de Lusilândia do lado Batata Caú Kleber Lusiano bonitão meu amigo Rogério Paiva também lá na cidade de Santa Quitéria meu amigo Chiquinho Play que segue nosso canal que dá força para gente aí valeu obrigado pelo carinho gente gente e essa semana é especial tá bom olha nós estamos aí fazendo nosso a nossa quadragésima edição né 40 programinha semana semanal aqui estamos completando hoje nessa semana 40 programinhas 40 edição tá bom só queria agradecer o carinho do meu parceiro Arnaldo por ter me dado essa oportunidade ter acreditado em mim então só tenho agradecer daqui para frente é muito mais né se Deus quiser e um bora aumentar a nossa família Aldax JP tá bom obrigado aí pelo carinho aumentando aí tá bom olha o vídeo de hoje é no novo oferecimento aí de Mercadão Uniforça no Centrão da cidade do Aquempires Rua Princesa Isabel Centro Praça Matriz ao lado ali da Igreja Matriz de Santa Doroteia você encontra o Mercadão Uniforça vendendo barato todo dia vem para todo dia promoção todo dia todos os setores do Mercadão Uniforça tem promoção todo dia você encontra carnes congeladas você encontra bebidas gêneros alimentícios material de limpeza tudo higiene tudo tudo você vai encontrar no Mercadão Uniforça a força da economia olha também ao lado do Mercadão Uniforça você encontra doces embrulhos tá bom a loja que chegou na cidade do Aquempires para vender baratinho com preços especiais é doces embrulhos você vai encontrar salgados padarias tá bom plásticos também na doces embrulhos e também brinquedos para criançadas tá bom tudo isso é na doces embrulhos valeu gente se você gostou do vídeo de hoje deixa o joinha deixa o like tá bom deixa seu comentário para no próximo vídeo a gente responder você aqui a gente vai responder com carinho tá bom e se inscreva aí na na família ao DAX e JP tá bom um abraço aqui do amigo de vocês Fábio Sátiro e até o próximo vídeo valeu 40 vídeos em 40 programa só queria agradecer o carinho de vocês tá bom vocês faz parte disso aqui tá bom e quando a gente fechar os 50 a gente vai fazer uma festa valeu valeu gente obrigado brincadeira beleza boa até o próximo valeu